Senhora Presidente, caros colegas vereadores, distinto público que aqui ainda marca presença, senhores internautas, ouvintes da Rádio Costa Oeste, nessa nossa fala, senhora Presidente, nós queremos prestar também a nossa consideração, a nossa homenagem aos homenageados da noite. E queremos nos congratular com a iniciativa do vereador Gigi Mar e da nossa vereadora Marlene. Iniciativas essas que vieram fazer justo aos que receberam a homenagem aqui desta casa. Eu quero me referir também, senhores, sobre a festa do Maracajú, a festa da Padroeira, de Nossa Senhora do Caravaggio, que desde a fundação daquela comunidade, ela vem sendo realizada. Nós, que há 50 anos marcamos presença em todas as realizações dessa festa, nós não temos dúvida em afirmar que a festa que se realizou ontem, no dia de ontem, marcou, sem dúvida nenhuma, uma organização jamais vista naquela comunidade. A comemoração do dia da Padroeira foi uma organização que dispensaria até comentários. A organização, a comissão organizadora demonstrou mais uma vez que essa nova geração, composta por os jovens daquela comunidade, essa nova geração, ela vem herdando dos pioneiros daquela comunidade. É uma juventude que vem portando, vem como portadores da tradição, da costumeira hospitalidade do povo sulino. Então, nós aqui não temos mais nada a dizer do que parabenizá-los. Parabenizá-los e agradecer também pela oportunidade que nos deram de participar da comissão através do modesto trabalho que nos incumbiram de fazer a publicidade da festa. Então, nossos parabéns agradecer a toda aquela juventude que compôs a comissão organizadora. Eu queria, senhora presidente, senhores vereadores, senhores internautas, me referir aqui sobre um trabalho feito pela, apresentado pela Igreja Quadrangular, pela terceira Igreja Quadrangular, a qual nos convidou, a qual teve a honra de nos convidar a todos os componentes desta casa. E lá nós tivemos, juntamente com o vereador Gilmar, de modesta parte, representando os demais colegas que não tiveram, por algumas razões, não tiveram condições de participar. Foi uma apresentação que marcou bastante. O pastor Pedro Paulo, presidente, dirigente, fundador daquela igreja, nós o conhecemos desde a sua infância. porém, no encerramento do culto, o pastor Pedro Paulo relatou uma passagem que nos marcou bastante. Quando ele colocou a todos que lá estavam, que a sua mãe vinha alimentando um sonho, um sonho de que um dia ela pudesse ter uma casa própria. e ele afirmou lá que nós não nos lembrávamos mais que foi realizado aquele sonho e ele se sentia feliz por ter acontecido a realização do sonho de sua mãe que era de possuir uma casa própria e ela conseguiu conquistar o sonho quando nós construímos as primeiras unidades do mutirão da Vila Alta e uma dessas casas foi destinada a ela. Quando ele colocou aquela passagem e confirmou que lá na casa que ela conquistou ela morreu naquela casa de sua propriedade. Nos tocou nos tocou bastante pastor Pedro Paulo porque afirmações como esta nos preocupa continuamente faz com que somos obrigados a continuar com aquela preocupação de sempre uma preocupação de que nós temos aqui ainda mais de 200 pais de famílias aposentados assalaiados que vem transportando o mesmo sonho que a sua mãe trazia de possuir um dia a sua casa. Porque nos preocupa porque não temos ainda condições de contribuir para que isso aconteça. Nos preocupa bastante porque nós sentimos na pele essa dificuldade no início da nossa vida nós também não tínhamos casa própria nós vivíamos que nem ciganos mudando não tínhamos muita sorte alugávamos uma casa e ali poucos dias o proprietário vendia ou aumentava muito o aluguel a gente tinha que procurar outra. Então foi quando assumimos a administração e nos propusemos a fazer com que ninguém ficasse sem casa própria mas infelizmente o tempo não permitiu e não conseguimos realizar este compromisso mas como já disse nessa tribuna não vamos abrir mão desse compromisso vamos continuar lutando de alguma maneira para que essas mais de 200 casas mais de 200 famílias que carregam consigo o mesmo sonho da mãe do nosso querido pastor Pedro Paulo em possuir uma casa própria eles possam também chegar ao momento em que possam ser contemplados então é por essa razão por várias razões que eu sugiro aqui aos companheiros essa casa tem condições para de alguma maneira nós contribuirmos junto ao gestor junto a Coapar para que construa-se aqui em Guaíra casas populares é claro ao assalariado casas pelo plano mutirão então é o apelo que eu faço todos os companheiros para que ajude fazer com que o sonho dos que procuram ter um endereço próprio porque nós sabemos que o maior prazer de um pai de família é poder dizer eu moro na rua tal número tal na minha casa mas mas um minuto concedido infelizmente ainda não conseguimos fazer com que isso aconteça mas vamos continuar lutando e fazendo a nossa parte a intenção vale sempre se vamos conseguir é outra história mas jamais vamos deixar de lutar para que isso aconteça obrigado eu retorno senhora presidenta segunda o que o espaço anterior não permitiu eu quero parabenizar a comissão organizadora do evento que aconteceu ontem na comunidade de Santa Rita de Cássia ali no Parque Hortência ontem tivemos ali a realização de uma tarde festiva onde tinha bingos vendas de salgadinhos bebida enfim com com a para que a arrecadação que se obteve lá foi em pró da construção de uma sala para catequese anexo à igreja então nós vimos lá aquele trabalho aquela dedicação de todas aquelas senhoras e da equipe toda então nós queremos dar aqui os nossos parabéns e temos a certeza que o resultado vai ser bom porque a participação da comunidade foi muito grande então eu quero lembrar porque ali naquela comunidade nós temos um dos dez grupos de terço dos homens do município e uma das maiores no Parque Oitense então eu quero deixar aqui os nossos parabéns a todos os que administraram que promoveram e que trabalharam pela dedicação que se dispuseram para que acontecesse o resultado um retorno que vai sem dúvida nenhuma contribuir bastante para a realização dessa construção que está sendo pretendida a construir lá anexo da igreja nossos parabéns a todos daquela comunidade amém amém